AAAAAAAA HA 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 Uuuh uh, hoje eu to animado Hoje a gente vai provar comidas enlatadas A única que eu sou apaixonado até hoje Assumidamente apaixonado É Salsicha enlatada Inclusive já tá tudo aberto Mesmo com o abridor de lata A gente não sabe abrir lata A gente pediu pra nossa babãe A nossa babãe abriu aqui pra nós e deixou aberta Gente, isso aqui ó É uma salsicha enlata mano, a única coisa enlatada que eu amo é salto ciste enlatada não é pra comer ainda, não é pra comer então, hoje temos aqui salto ciste enlatada, temos milho enlatado, temos isso, eu não vou comer eu não vou comer porque eu não gosto, atum ralado eu odeio atum, não, eu gosto só que aqui tá com uma cara de vômito eu não vou comer essa coisa então também não vou, eu só como sem comer temos creme de leite creme de leite, tem que comer com alguma coisa você tá me perguntando, você comprou e preparou as coisas por vídeo a gente vai comer uma colher é a melhor, eu acho que é a boa é a feijoada enlatada, ela tava nessa lata aqui, ó colocando esse bagulhinho aqui, ó vamos começar então então vamos começar então vamos começar então vamos começar pela feijoadinha ai não, vamos começar pela é por isso que ela vai fria vamos começar pela salsinha, ai a gente já acaba os bons e ai os outros vai ser todos mistérios, vai a salsicha a gente ama e é isso, sério mano, vai no mercado que deveria na sua casa e compra essa salsicha é bom essa aqui, ó é a salsicha em lata é bom, é muito bom é melhor do que a salsicha normal duas pra cada um eu quero saber hummm 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 é muito bom eu me sinto comendo um dedo eu me sinto comendo um dedo, mas é bom ela é pelada né ah, todas as comidas que são, tô vendo nenhuma com roupa hummm não é sério olha aqui gente foca foca olha ela é pelada mas é muito bom todas são hummm hummm nunca vi um arroz usando roupinha em boné quem falou? eu, você era surdo? quem falou? vai o meu? come agora uma coisa que eu tô curioso eu conheço o milho, mas sabe que mudou alguma coisa quando ele tá em lata? acho que não parceiro, porque todo milho é em lata não não então milho sai da terra se você pegar o da terra e já comer ele não tá na lata milho sai da terra? azé azé você planta e nasce ó não milho, não sai da terra é na árvore que árvore? pé de milho? hummm nem eu sei agora não, mas não é árvore não, acho que é planta mesmo não, acho não, é planta então milho vai sair do chão? ai, árvore, até árvore sai do chão é? é vai pra mim, mas eu jogava no céu e ela caia e ficava presa vai vamos comer, pega aí uma colher aí, pega essa colher aí não, eu não quero comer não vai então eu vou comer vai junto vai mano, não, parça, milho com um salzinho e manteiga milho eu só lembro daquela, o sobrenome da maior tiktoker lá no maior tiktoker de hoje a charlie a de milho é da abelho né então vai 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 logo porque você pegou só isso, o milho é bom ai ó vai, dois, três e tchim tchim não é ruim, mas eu sei que é lá, então ficou ruim tem gosto de milho molhado mas você pegou um milho, colocou dentro de um rio, tirou e comeu não mas é bom não eu gosto de milho ai as notas a gente não deu a nota pra salsicha nota infinito pra salsicha infinito dez, dez e agora pro milho pera, um, dois, três e cinco nove eu gosto de milho nove nove, Guilherme, nove tem que comer mais, você tá achando que eu tô mentindo? eu gosto de milho então pega uma colherzada cheia ah não, preguiça ter que ir nove eu gosto de milho, mas eu tô com um certo preconceito dessa lata só porque ela é verde hum é verdeofobia por que que o milho verde é amarelo? hã? por que que o milho verde é amarelo? hã? por que que o quadro negro é verde? hã? por que que o belo é feio? hã? por que que o... eu quero ver até onde vai as suas ideias por que que o... o Thiago Fernando chama Thiago ele chama Thiago Fernando, só que ele chama Thiago por que que o... por que que o Guilherme Santos é de sertãozinho? hã? por que que o Guilherme Santos não é santo, é um atentado por que que o Guilherme Santos torce pro São Paulo? mano, eu fui lá no São Paulo por que que o... por que que o... fui ver o jogo no São Paulo e tá cheio de jogador esquisito é porque a gente via esse jogo jogo no São Paulo 5 anos atrás esquisito no sentido que nós não conhecemos é, tipo isso é... é porque nós paramos de ver futebol e bem, vai agora aí ó, ó nós já enrolou um monte já tá aí 7 minutos olha só olha lá olha lá olha lá, vai é... isso aqui não, feijoada ah, feijoada, vai que qual que era com essa planta? essa feijoada tá parecendo uma raçãozinha vomitada não, vamo pra planta o que que é isso? isso aqui é planta é creme de leite nossa, Thiaguinho Thiaguito e aí? tem que comer esse negócio mesmo por que você compra esse negócio aí? ai gente, tô achando que o canal vai acabar ele compra esse negócio ruim é por que eles não querem ver a gente comendo uma coisa boa ah, é por que vocês não querem? as dez as dez as dez vai, 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 vai primeiro, vai, vai, você primeiro vai, é uma feijoada é feijoada, mano, é feijoada é feijoada não, 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 tá muito estranha ela tá meio... ela tá muito... parece que alguém tacou assim ó pá vai, 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 vai ai vai, juntos, juntos não, Guilherme vai, Guilherme vai, Guilherme junto não você vai primeiro porque eu quero ver se é bom você vai me chantagear eu não vou, Guilherme você vai me... você me conhece você sabe da minha índole é isso que eu sei você vai me chantagear você sabe da minha índole quem me conhece sabe não vou ver ai, ai feijoada ai, Thiago para de ser preso essa ela me enlata não, Guilherme pega mais pega mais tem gente que não tem o que comer, Guilherme não reclame da feijo roada por que você é bom, Guilherme tá gelada, parça que negócio do rosto ai, tá gelada ó, tá gelada e ai, gente tchau, obrigado por esse vídeo vai ó, ó ó, ó ficou de feijoada não é bom não, Guilherme não é bom Guilherme, você tá alunjando não você tá lacrimejando não não tô você que tá alunjando eu juro que é bom não 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 cheio eu gostei do caldinho não, cheio não, eu gostei do caldinho altamente não Thiago, é bom não, é bom vai Thiago não é bom vai só come, dance vai chute chá não é sério vai, põe ai eu peguei eu vou pegar a cardinha então vai vai pegar a cardinha aqui ó com caldinho tá é bom parça feijoada gente é feijoada não tem porque a gente tá desesperado é porque eu não sei a gente tem uma leve preconceito com latas quando tá na lata parece que ela vem mais parece que ela tá meio molhada não sei, dá um nojinho não nojinho não dá um nojinho e vamos dar uma coisa é vamos fazer impor ou par e quem ganhar vai ter que comer os dois e o outro não come acho melhor a gente fazer impor impor par pra escolher um e ai a gente só come um e descarta o outro e a pessoa vai comer o outro, os dois a pessoa a pessoa não tipo quem ganhar ou impor par vai comer só um que escolher e a outra pessoa vai comer os dois não é falar de tirar um eliminar um a gente come só um ninguém come um deles não tá vai tá vai pera ai ó se cair impor esse fica esse e se cair par fica esse o que que é isso é que tá com bateria faca no celular mas tá só ó tá confuso pro vídeo tudo isso ai gente ó explica melhor eu sou eu sou isso aqui que é isso aqui você eu sou o creme de leite e você é o atum e eu sou se eu ganhar o impor par a gente vai comer só creme de leite se você ganhar a gente vai comer só o atum eu nunca quis tanto perder vai impor pera você é o que? impor eu sou o ah é eu sou o impor e você? eu sou o par 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 ganhou não eu perdi eu perdi você é o par ah você ganhou eu perdi calma vai ter que comer esse atum eu vou embora a gente vai ter que comer esse atum tchau eu não vou comer esse atum tenta mostrar quão nojento tá esse atum tenta mostrar ele não 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 melhor eu não vou comer nem a pau pera ai deixa eu colocar gente foca olha isso aqui ai que nojo que nojo que nojo vai só um pouquinho tchau que tchau que tchau não vou comer nem a pau só um pouquinho não vou comer esse atum vai não vai o Guilhermeo e por favor partida eu come você só vai 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 ser impossível eu não vou comer nem a pau não vou comer não vou ai gente pode me chamar de bundão pode me chamar de tudo mas eu não vou comer mas porque bundão se você medrou você tem a bunda maior eu tenho pegou? peguei ai não não vou comer eu não gosto de atum vai não vou é bom? pior que é bom parça eu não gosto de atum sim parça eu não gosto de atum só de ouvir aquela expressura ai chega gente quer saber? obrigado por esse vídeo inscreve nesse canal o Thiago é um baita de um medroso de merda a bunda dele até cresceu não vou comer não vou quer saber? não tem mais o que falar não eu quero eu quero você dizer que tchau tchau